O Arsenal jogou ao lado da torcida, mas isso não fez muita diferença. Aos cinco minutos, o australiano Harry Cuell aproveitou o lançamento de longe e marcou um golaço. Leeds 1 a 0. O time da casa empatou ainda no primeiro tempo. O francês Thierry Henry usou a cabeça no rebote do goleiro adversário. Só que o Leeds não desanimou. Nessa cobrança de falta, o irlandês Ian Hart fez o segundo para os visitantes. Mas a alegria do Leeds diminuiu quando o irlandês Dennis Bergkamp completou a jogada. 2 a 2. Para desespero da torcida do Arsenal, aos 43 minutos, Marco Viduca mostrou categoria e garantiu a vitória do Leeds. 3 a 2.